O nosso coração está fervendo de palavras boas. E nessa série do Fruto do Espírito Santo, nós vamos aprender hoje sobre mansidão. Jesus disse, aprende-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Preste atenção, o fruto do Espírito, porque é o único fruto, com nove dons. Eu creio que esse fruto também irá falar o seu coração, como também os demais têm falado, tá certo? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Tá no ar agora o fruto do Espírito, mansidão. Oferecer louvores a Deus e do alto trono. Eu sei que a minha voz ouvida será e ecoará minha voz no céu. Me reconhecerá como um dos céus e ecoará minha voz no céu. Me reconhecerá como um dos céus. Sou teu, meu Deus. Não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui Sou teu, meu Deus. Não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui Vou ouçar a minha voz Aos céus e oferecer louvores a Deus e do alto trono. Eu sei que a minha voz ouvida será e ecoará minha voz no céu. Me reconhecerá como um dos céus. E ecoará minha voz no céu. Me reconhecerá como um dos céus. Sou teu, meu Deus. Sou teu, meu Deus. Não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui Sou teu, meu Deus. Aleluia! Não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui Sou teu, meu Deus. Não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui Manso é aquela pessoa capaz de discutir Sem perder o controle Sem perder a calma É aquela serenidade de espírito A casa cai E ele fica lá, irmão Alguém diz Você está doido? Você não vai fazer nada? Já estou fazendo Porque a Bíblia diz que a calma O que faz a calma? Desfaz grandes erros Grandes erros Desespero não resolve nada, irmãos Então, o fruto Mansidão Deve fazer parte da nossa vida E nós não temos Nós temos alguns exemplos na Bíblia Mas o maior de todos eles Que tinha esse fruto É o próprio Senhor Jesus A mansidão que ele tinha Até para ensinar, irmãos A paciência A calma A mansidão A serenidade de espírito Que Jesus tinha Para falar das coisas do alto Ainda mais naquela época Preste atenção Por que, pastor? Porque naquela época As pessoas não tinham Espírito Santo Alguém lembra? Qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo Nos guia na verdade E nos faz lembrar da verdade Então, é fácil Para quem tem o Espírito Santo Entender Deus Agora, a Bíblia diz Que o homem carnal Não compreende as coisas do Espírito Porque ele parece o quê? Loucura Então, parece loucura Para o homem carnal Entender que Jesus cura hoje Uma pessoa do câncer De AIDS É complicado para a pessoa entender Que é possível A restauração de um lar De um casamento Uma pessoa carnal Não consegue entender isso Mas o espiritual Entende Porque ele tem o mesmo Espírito Que está no próprio Deus Que é o próprio Deus Então, aquele Espírito O Espírito de Deus Que está em nós Nos guia na verdade E nos faz lembrar da verdade Então, era um pouquinho Mais complicado Para Jesus Como é para você Falar para aquele filho Falar para aquele marido Que ainda não tem o Espírito De Deus Então, Jesus Para ficar mais fácil Qual era o método Que ele usava Para falar com as pessoas? Hein? Qual era o método? Parábolas Parábolas Quer dizer o quê? Histórias E Jesus sentava E começava a contar A historinha Para ficar fácil Mesmo contando historinhas Às vezes era complicado De entender Às vezes não entendia Mas Jesus tinha Essa mansidão De sentar E de contar parábolas Para fazer Com o objetivo De fazer as pessoas Entenderem A vontade de Deus Para elas Você sabe Que essa é uma Obrigação nossa Essa é uma missão Nossa No sábado Na hora que a gente Orava aqui Com os pastores Eu mencionava Aquela passagem De Jesus Quando foi até A figueira Ver se nela Achava alguma coisa Para comer E a Bíblia Sagrada Diz que chegando Ele perto da figueira Viu que ela só tinha Folhas para oferecer Aí Jesus disse Nunca mais Como alguém Fruto de ti E eu fiz Uma comparação Dizendo que nós Somos a figueira E que pessoas Virão até nós Atraídos E se elas chegarem Perto de nós E a gente não tiver Nada a oferecer Para essa pessoa Então a cobrança Vai ser maior Para nós Do que para qualquer Outra pessoa Irmãos Esteja preparado Para ser cobrado Por Deus Irmãos Porque Ele vai cobrar De você Não fosse os vós Que me escolhestes Mas eu vos escolhi A vós E vos nomeei Para que? Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que tudo Quanto pedir ao Pai Meu nome Ele vou lhe conceda Você foi preparado Para dar fruto Você não foi preparado Para dar capim Irmãos Você não foi preparado Para dar folha Nós fomos preparados Para dar frutos Para matar fome Para ter essa mansidão Essa disponibilidade De sentar De se perder Um tempo Para falar das coisas Do alto Em nome de Cristo Jesus Anjo Não prega Quem prega Somos nós Simão Pedro Tu me amas Mais do que estes Sim Senhor Então cuida Do meu rebanho Simão Tu me amas Senhor te amo Então cuida Simão Tu me amas Ficou triste Senhor tu sabe Então cuida Do meu rebanho É só para isso Que eu quero você O meu acordo com você É só esse Cuida E Jesus cuidava Daquilo que era do Pai E quantas pessoas Complicadas Não vieram até Jesus Quantas pessoas Difíceis Vieram até Jesus Mas ele com espírito De mansidão Sem discussão Sem perder a calma Falava das coisas Do alto Aleluia Será que a gente está Tendo esse espírito De mansidão É um cabeça dura Pastor é Mas eu também Era um cabeça dura E Jesus teve paciência Teve mansidão Para comigo Você era um cabeça dura Você não está aqui hoje Irmãos Quem era cabeça dura Que levanta a mão Diga eu era Ele não teve a mansidão O espírito De serenidade Para ouvir você As suas perguntas As suas indagações Os seus questionamentos E ele foi trabalhando 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 Até que ele conseguiu Ele ganhou você Então não tem maior Exemplo de Jesus Mas aquele que crê em mim Fará as mesmas obras Então a gente pode ser Igual a Jesus Abra sua Bíblia No livro de 1 Pedro 3 15 Aí vem a nossa mensagem 1 Pedro 3 15 Lá quase no finalzinho Da Bíblia 1 Pedro 3 15 1 Pedro 3 15 Quem achou fala amém Antes 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 de tudo Santificai a Cristo Como o quê? Senhor Aonde? Em vosso coração Olha para o pastor Josias Antes de qualquer coisa Aprenda A respeitar Ele Como o Senhor Na sua Vida Você ouviu isso aqui Em nome de Jesus Antes de qualquer coisa Antes de qualquer decisão Antes de você falar qualquer coisa Aprenda primeiro A respeitá-lo Como o Senhor Na sua vida A Bíblia diz Porque temos Este tesouro Este tesouro Em vasos De barro Este tesouro Que é o tesouro De Deus Que é o que Deus tem de mais precioso Que no princípio Estava com Ele E que Ele amou o mundo De tal maneira Que enviou A coisa mais preciosa Que ele tinha Fez transformar Em carne Se fazer em carne Para estar no nosso meio A Bíblia diz Que ele pegou O tesouro dele E colocou Em vasos De barro Isso é incrível Qualquer dinheirinho Qualquer merrequinha Que a gente pega A gente põe no banco Lugar de segurança Lugar que deve estar O dinheiro Que deve estar A riqueza As coisas preciosas Valorosas Só que Deus Para contrariar tudo Pega o tesouro dele E põe em vaso de barro Quem são? Quem são os vasos? Somos nós Para contrariar qualquer coisa Para confundir o homem Os homens Para confundir o mundo Josias 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 tem algo Para me dar Josias tem algo Para me oferecer Ele não é nada Por quê? Porque é um vaso de barro Só que Deus Pega o tesouro dele E põe no nada E torna o nada Alguém Torna aquilo Que é insignificante Uma benção Então aquele vaso Que para quem olha É nada Tem uma riqueza Que salva Qualquer pessoa Em nome de Jesus Então primeiro de tudo Aprenda a respeitar Esse Senhor Que está em você Como Deus Da sua vida Respeite Jesus Em você Você carrega ele Então qualquer atitude Sua Que foge Dos princípios De Deus Você está desonrando O Jesus Que está em você Você está ouvindo Em nome de Jesus Qualquer atitude Sua Que quebra Essas regras Você está Desonrando Desrespeitando O Jesus Que você carrega Então é isso Que vai aparecer A coisa é séria Então coloca no seu coração Respeite O Cristo Que está no seu coração Faça dele Senhor Ele é Senhor Na sua vida E estái Sempre Preparados Para responder De que forma? Com mansidão e Temor A quem? A qualquer Que vos pedir A razão Da esperança Que há Em vós Aí tem que ter paciência Tem que ter mansidão Presta atenção Olha aqui para mim Então Eu respeito Jesus Na minha vida Apresento ele como Senhor Porque a minha atitude Não pode fugir Daquilo que diz A palavra de Deus A minha atitude Tem que Tem que Tem que bater Com aquilo que Deus quer Por isso que a cobrança É maior para a gente Irmãos A cobrança é maior Para mim A cobrança é maior Para você Para que? Diz a Bíblia Preparados Para responder Com mansidão E temor É com mansidão E temor Eu tenho um filho Tem 12 anos Quem tem filho Sabe disso É uma pergunta Atrás da outra Ele quer saber disso Ele quer saber Não entendi pai Eu não entendi E fica bravo Porque ele quer aprender Agora só vai aprender Se tiver alguém Que ensine E a Bíblia diz Como crerão Se não há Quem pregue Como é que você quer Que seu filho creia Seu marido creia Se você está de boca fechada Se você não tem Essa mansidão Essa serenidade De sentar E contar histórias Nós vimos Há algum tempo No livro de Neemias Que Esdras Pegou o livro da lei E começou a ler O livro da lei Desde as 5 e meia da manhã Até ao meio dia Mais 6 horas de leitura Mas não só de leitura A Bíblia diz Que ele lendo Se fazia entender Ele se esforçava Para deixar claro Qual era o propósito De Deus Para aquelas vidas Era isso Que Jesus fazia Ele contava histórias Para ficar claro Porque faltava O Espírito Santo Então tinha uma dificuldade Porque o carnal Não entende o espiritual Então era como se Jesus descesse no nível E olha que Para descer no nosso nível É para ficar louco Para descer no nosso nível É para ficar maluco Mas Jesus não perdeu O controle não Porque o ser humano É um bichinho esquisito O bicho esquisito É o ser humano Mas Jesus descia Com sabedoria E nos levava Para onde ele estava Na mesma posição Que ele estava E volta a dizer Com mansidão Aquela serenidade De espírito Então a Bíblia diz Que nós temos Que estar preparados Para Responder Com mansidão E temor Presta atenção aqui Isso aqui Isso aqui não está Por acaso não Tem que ser com temor Uma palavra sua Maldita Mal falada Pode destruir Uma vida Você está doido Irmãos Eu atendo gente Toda hora Irmãos Quantas Já vieram Falar comigo E Em seguida Ela fala assim Pastor o que você acha O que eu faço Pastor Eu não faço Não acho nada Eu sou doido Como se eu fosse A senhora Metia a mão na cara dele Aí chega em casa O pau quebra Ela mete a mão na cara Você está doida A mulher Não o pastor mandou Aí daqui a pouco Vem aquele irmão Fala assim Quem é o pastor Dessa jossa aqui Foi aquele Metidinho ali Aí o pau vai quebrar Então eu não sou doido Irmãos A Bíblia diz Que tem que ser com mansidão E temor Temor irmãos Cada vez que eu atendo Uma pessoa Eu fico pedindo a Deus Me dá sabedoria Para falar Aquilo que essa pessoa Precisa ouvir Para que? Para que a decisão dela Que pode ser tomada Em cima do que eu disser Não venha destruir A vida dela Ou de alguém Misericórdia Está amarrada Em nome de Jesus Então Você tem que estar Preparado Para com mansidão E temor Responder Responder A qualquer Que vos pedir A razão Da esperança Que há em vós Isso aqui é Maravilhoso Isso aqui Sabe o que vai acontecer Irmãos? As pessoas vão olhar Para você E vão querer saber Porque elas não entendem Como é que você Consegue amar alguém Que te fez tanto mal Não, me explica aí Por favor Como é que você consegue Ter alegria Às vezes não tendo nada Como é que você consegue Ter paz No meio de tanta luta Você quer saber? Então senta aí Que eu vou Vou falar para você Senta aí Que eu vou te ensinar E vou te mostrar O porquê Eu consigo amar As pessoas Que me odeiam Eu consigo me alegrar Mesmo não tendo nada Eu consigo ter paz Em meio à tempestade Irmãos Elas vão querer saber A Bíblia diz Que nós temos que estar Preparados para responder Com mansidão e temor A qualquer que nos pedir A razão da esperança Que há em nós Lembra de Isaías 60? Vamos lá Isaías capítulo 60 Que há alguns dias Desses aí Nós falamos Mas vamos lá De novo 60 versículos 1, 2 e 3 Isaías 60 versículos 1, 2 e 3 Levanta-te E resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Porque eis que as trevas Cobriram a terra E a escuridão Os povos É a situação Real Do mundo Daquele filho, filho Esposo, esposa Aquela pessoa que não tem Deus Trevas Escuridão Mas sobre ti O Senhor virá Surgindo E a sua glória Se verá sobre ti A sua glória Se verá Sobre ti O que que eles vão ver Sobre nós? O que que eles vão ver em nós? Amor Alegria Paz Paciência Elas vão ver os frutos do Espírito A mansidão Que estamos aprendendo hoje Deus As pessoas vão ver Esse é o brilho Esse é o brilho É isso que elas querem ver Ver uma pessoa Rancorosa Uma pessoa Triste Uma pessoa Desassossegada Outra Que não tem Um controle Isso aí ela vê toda hora Ela vê lá na escuridão Nas trevas Ela vê um monte desse tipo O que ela não consegue ver É alguém que ame Quando é odiado O que ela não consegue ver Lá nas trevas É alguém alegre Mesmo não tendo nada O que ela não vê Nas trevas São pessoas Pacificadoras Ou pacíficas Que andam em paz Lá ela não vê isso Quando elas virem isto Olha o que diz a Bíblia Irmãos Aleluia E as nações Caminharão Para a tua luz Para a tua luz Aquilo que despontou Aquilo que apareceu Elas vão sair de lá E vão vir para a tua luz Elas vão querer saber Me explica Como é que se tem paz Numa situação dessa Me explica Como é que eu posso amar alguém Que me odiou tanto Que me fez tanto mal Me diz como é que eu posso ter fé Me diz como é que eu posso ser Ser uma pessoa de paz Me explica Me explica Me explica E você vai sentar com ela Como Jesus fez comigo Fez com você E vai contar a história E vai contar a história A história mais linda Que o homem precisa saber E que vai mudar a vida dela Em nome de Cristo Jesus Eu estou jogando responsabilidade em você Porque Deus fez um acordo com a vida de Deus Eu te amo Eu te amo Então cuida Deus está falando a mesma coisa com a gente É como se Ele dissesse Eu posso contar com vocês Pode sim Senhor Então Eu vou esperar Pessoas vão vir até você Cuida delas Tenha mansidão O espírito de serenidade De falar De explicar De ensinar Porque elas só vão crer Se houver quem pregue E nós somos as pessoas de Deus Qualificadas Preparadas Conforme lá em 1 Pedro Preparadas para responder A qualquer que nos pedir A razão da esperança que há em nós Eu não entendo como é que você tem paz Explica aí Me passa o segredo Senta aí que eu vou te passar o segredo Atos capítulo 8 versículo 30 Atos 8, 30 Atos 8, 30 E correndo Filipe Ouvia que lia o profeta Isaías O eunuco E disse Entendes tu o que leis E ele disse Como poderei entender Se alguém me não ensinar E rogou a Filipe Que subisse E com ele se assentasse E o lugar da escritura Que lia era este Foi levado como a ovelha Para o matadouro E como está mudo o cordeiro Diante do que o tosquia Assim não abriu a sua boca Na sua humilhação Foi tirado o seu julgamento E quem contará a sua geração Porque a sua vida é tirada da terra E respondendo o eunuco Impede que eu seja batizado Qual é a consequência final Se você tem essa mansidão Esse espírito de serenidade Que não é de discutir Não é de perder a calma Mas de gastar o tempo ali Que for necessário Para plantar aquela semente Sabe qual é o resultado final disso tudo? Salvação, irmãos Não é por força Nem por violência Tem que ser Na mansidão Qual é o resultado final? Salvação E não vai ser por sua decisão Não, da própria pessoa Que vai entender Porque esse é o objetivo É não só falar a palavra Mas se fazer entender Aí você diz Pastor, não sei A nossa capacidade Vem de Deus Deus falou para Jeremias Pode ir E o que eu mandar você dizer Você vai dizer Nunca digas Eu sou uma criança Você pode ir, meu irmão Você não sabe De onde vai vir essa inspiração De onde vai vir a capacidade Mas na hora certa Deus põe as palavras na sua boca Porque a boca fala Do que está cheio o coração E você tem enchido O seu coração Das palavras de Deus Parecem esquecidas Mas o Espírito Santo Ele nos faz lembrar a verdade E quando você menos percebe Está você falando De uma forma Você diz Meu Deus do céu Eu nunca falei desse jeito É a capacidade de Deus O resultado final É aquele filho dizendo Eu quero Jesus É aquele marido dizendo Eu quero Jesus É aquela esposa dizendo Eu quero esse Jesus Esse é o desfecho final Eu lembro de Ter entregue para um amigo Uma fita Sete fitas de mensagem Do Teleosman Dei para ele De Jesus A mulher dele Psicóloga Complicado Né Pessoas que Tem a ciência do mundo Despreza toda A sabedoria de Deus É complicado Isso qualquer Qualquer pessoa que É envolvido com a ciência do mundo Despreza completamente O conhecimento de Deus E ela era mais uma Só que Ele sempre colocava A mensagem do Osmond E ela passava Pela sala Parava um pouquinho Depois saia Ia para fazer as coisas dela Passava na sala Estava ele ouvindo A mensagem do Teleosman Ela parava um pouquinho Depois ia fazer as coisas dela Não queria se curvar Não queria se dobrar Um dia ela sentou Viu tudo Uma mensagem inteira No final da mensagem Ela disse Se esse Deus faz tudo isso Eu quero ele E Deus salvou a mulher dele Irmãos Hoje ela continua trabalhando Com aquilo que ela Naquilo que ela se formou Só que hoje ela faz isso E com sabedoria de Deus O que ela não pode fazer Ela planta a palavra Ela fala de Jesus Para as pessoas O final de tudo Se você tiver mansidão O resultado final de tudo É a salvação dele Dela Para a glória do Senhor Deus Você vê que nem é na pancada Não é por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Na mansidão Glória a Deus Então a Bíblia diz Voltando para a primeira de Pedro Antes Santificai a Cristo Ou seja Respeitai a Jesus Como Senhor em vosso coração E estai sempre Não é de vez em quando Estai sempre preparados Para quê? Para responder com mansidão E temor Calma irmãos Deus vai colocar a palavra certa Na sua boca Quem crê não se apressa Irmãos Deixa Deus falar Com mansidão e temor A qualquer que vos pedir A razão Da esperança que há em você Elas vão ser atraídas Para a tua luz Para esse amor Que é inexplicável Como é que pode? Conheço você Sei o que fizeram com você Sei a falta de respeito Que seu marido Teve com você E você consegue Amar ele ainda? Me explica Que eu não entendo Então faça que nem Felipe Senta aqui Não tenha tanta pressa Senta aqui Explica Em nome de Jesus Gasta aquele tempo Para fazer-se Para se fazer entender E depois de Gastar esse tempo Pode aguardar o resultado Porque assim Será a palavra Que sair da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Antes fará O que me apraz E prosperará Naquilo Para que a destinei É salvação Salvação daquele filho Daquela filha Daquele marido Daquela esposa Salvação daquele amigo Daquele parente Não importa quem seja Irmão Ninguém resiste O amor de Deus Se apaixona Irmãos É impossível Olhar nos olhos dele E dizer Eu não te quero Ninguém resiste Irmãos O dia em que olhar Nos olhos de Jesus Ele nunca vai conseguir dizer Eu não te quero É olhar nos olhos dele E cair de joelhos Ninguém aguenta E fazer que nem o eunuco Está aí a água Que me impede Glória a Deus O dia em que o eunuco O dia em que o eunuco O dia em que o eunuco O dia em que o eunuco